O que é o compromisso de todos os trabalhadores? O que é o compromisso de todos os trabalhadores? O que é o compromisso de todos os trabalhadores? O que é o compromisso de todos os trabalhadores? A pesquisa foi qualitativa, por meio de depoimentos orais e escritos da história desses trabalhadores, através de depoimentos. As narrativas foram gravadas de forma presencial, em conversas por internet, escritas, recebidas também via e-mail e transmitidas. Ocorreu uma revisão bibliográfica por meio da leitura de temas sobre o trabalho, trabalho na aviação comercial civil, legislação, as normas de previdência social privada, entre outros. O que é o Marcelo Lins, consultas a jornais, revistas e sites. Bem como a participação em grupos de debates fundados pelos aposentados e permitidos da Vale, disponibilizados por sites e por Facebook. Eu gostaria de fazer uma observação, porque foi uma fase muito interessante e que me deixou louca, porque cada dia, eu queria concluir, cada dia tinha informações novas, informações novas. Então, foi muito gratificante ter participado e estar participando ainda desses grupos de depoimentos. 1.772 pessoas, Varie People, com 3.235 participantes. Faço parte da tripulação, com 1.866 participantes e Varie, com 901 participantes. Esses foram 36 anos de empresa, sexo masculino, 62 anos de idade, aposentado. Controlador de tráfico aéreo, com entrevista utilizada, 25 anos de empresa, sexo masculino, 60 anos, demitido. Agente de atendimento de aeroporto líder, duas entrevistas utilizadas, 21 a 27 anos de empresa, duas de sexo feminino, 50 a 51 anos, as duas demitidas. Supervisora e instrutora continental e intercontinental, com entrevista utilizada, tempo de empresa 24 anos, sexo feminino, 53 anos de idade, aposentada. E o cargo de diretor, uma entrevista utilizada, 41 anos de empresa, sexo masculino, 63 anos, aposentada. Isso por fazer um total de entrevistas utilizadas, 32, um tempo de serviço de 15 a 41 anos de empresa, do sexo feminino foram 13, do sexo masculino, 19. Idade, entre 45 a 68 anos, demitidos, 18 dessas 32 e 14 aposentados. A fundação foi criada em 45, englobou parte das ações da Varing, passando a oferecer uma rede de proteção social aos seus funcionários e aos familiares desses funcionários. A expansão do mercado doméstico foi imensa, iniciando em 1970, quando a empresa trouxe o primeiro BOE, o 747, que continuou durante anos e anos, o crescimento da Vale, mas a Vale começa a perder espaço no mercado doméstico, com o Atam e a Gol. As dívidas da empresa começam a aumentar, e a Fundação Rubemberta, elas dificultaram a tomada de decisões e as mudanças necessárias na empresa. Bem como, nesse longo dos anos, a troca muito grande de presidentes da empresa e presidentes da própria fundação. Existia o incorporativismo ali. A Vale começa a perder espaço nesse mercado doméstico. As mudanças econômicas também no governo, como o congelamento de tarifas durante o governo Sarney, a forte intervenção governamental na política de reajustes tarifários, levaram que os valores das passagens do governo Fórum, Pórum, abaixassem. Então, o transporte aéreo brasileiro, o governo Fórum, há uma abertura de mercado internacional, isso faz com que a Vale perca um lugar nesse espaço. E no governo Lula também, esse panorama não houve mudança. A tentativa da fusão com o Atam em 2005 não deu certo, né? Era um conceito diferente, um vídeo diferente. Essas medidas emergenciais para conter a crise estavam em suspensão das rotas, redução dos voos domésticos, uso de alguns aviões menores e demissões, não reajuste de salários. Apesar do sentimento de insegurança de todo momento, né? Dos direitos trabalhistas, previdenciários, né? Eram desrespeitados. A Associação dos Pilotos da Vale, que começa uma luta. No início, meio sozinha, depois teve a CIVA, a Associação dos Comissários da Vale, e a Associação dos Mecânicos da Vale. Então, começaram a engendrar uma luta. E contavam essa crise antes mesmo dela acontecer. Isso culminou no quê? Na demissão de todos, toda a diretoria da privada. Um ato arbitrário, onde a foto desses pilotos foi colocada em todos os aeroportos, para que eles não pudessem ter acesso à área do aeroporto. Então, uma coisa jamais vista, né? Isso teve repercussão internacional, a Comissão de Direitos Humanos intercedeu, e, até hoje, ficou por isso mesmo, né? Houve várias demissões. E esses pilotos, hoje em dia, em sua maioria, não se encontram nem mais no país. Estão trabalhando fora do país, apesar da sua competência, né? A sua competência profissional, a sua capacidade, de coisas que, hoje em dia, a gente não encontra mais, né? Com frequência. E, hoje em dia, esses pilotos estão trabalhando em outros países. Foi aí que há a intervenção do Aeros. A extinção dessa terceira fonte, antes do prazo firmado no acordo da Vale e do Aeros, do adicional tarifário de 3%, causou um duro golpe, né? No fundo de pensão. Isso tudo aliado à crise econômica da empresa, à falta de pagamento dos débitos da Vale com a Aeros, isso tudo inviabilizou a manutenção do fundo. A prioridade dos créditos fiscais e comerciais, em detrimento aos créditos trabalhistas e previdenciários, fica clara na recuperação, na lei de recuperação fiscal. Bem, e o que nos deixa todos perplexos é que, depois de você, anos e anos, estar no plano 1 ou 2, né? A sua vida inteira, 41 anos, como nós vimos, de 15 a 41 anos, contribuindo, você no final, com uma aposentadoria segura ou mais segura, né? Complementar, você não recebe quase que nada. Então, como é que fica essa situação? O plano de previdência complementar é esse, né? Que não cumpre o seu papel. É justamente de proteger o trabalhador. Que proteção é essa que a gente começa a questionar? Bem, e muitos processos foram movidos nesses anos, né? Muitos ainda, ou quase todos, né? Então, estão sem ainda solução, né? E, até, inclusive, o papel do Estado na intervenção da liquidez dos planos aéreos 1 e 2, ela foi feita tardiamente. Não houve a fiscalização do governo como deveria ser feita. A morosidade da justiça, a gente está dando resposta a esses... A essas... A essas... Demandas. Demandas. E o que vemos agora? Por exemplo, foi em 2004, né? O Aéreos entra com uma ação requerendo a proteção, a responsabilidade da União, né? E na proteção dessa previdência da UFM. Eu estou fora da universidade há dois anos e meio. Foi de 41 anos, no alto, em um escritório de campo. E aqui, eu me afastei totalmente. Penso, estou tentando, fazer um projeto, talvez, fazer a contrabanda de Maria Mole nas Guianas. Eu... Ah, eu... Regressei aqui. Olha... Esse trabalho, essa festa de doutorado, eu... lhe digo... Ela é minha conterrânea, a minha conterrânea, eu sou um estúdio. Eu também. Ela também. Então... A verdade é que eu achei que é uma pesquisa que se basta. Uma pesquisa muito boa, que satisfaz, provavelmente, um doutorado. De modo que o que eu vou fazer aqui é, além do elogio, da escolha do tema, eu sentia mesmo que você não ia adiante naquele tema que nós estávamos mexendo, assim, foi um tema de grande importância. Sobre todos os aspectos. a minha leitura, quando eu terminei, eu pensei assim, isso aqui é um grito de dor. Não é um grito, né? Ou então, lembrando o mais importante livro, sobre o holocausto do Raul Gilberto, eu pensei, a destruição dos trabalhadores da Vale, a destruição dos judeus europeus de fôlego. Agora, eu acho que merece aprofundar, pelo menos, a ver alguns pontos do ordem interna e externa. Internamente, eu acho que se você quiser dar um fundamento, as minhas páginas estão sem número. No que você trata lá do da relação do homem e o trabalho, eu acrescentaria uma reflexão feita pelo... Eu raramente, eu cito, porque não gosto disso, mas eu digo, José Arthur Janotti, um livro chamado A Dialética do Trabalho. A gente pode te ajudar muito no melhor entendimento dessa relação entre o homem que transforma a natureza e a natureza que transforma o mundo. É o capital privado. Você pode ver aquela... Página 22. O capital fortemente centrado e isso tem um preço do que? O capital do Estado ele flutua segundo as condições do Estado. se o Estado entra numa crise política, se ele entra numa crise social, então, mesmo na ditadura Vargas, depois de 37, a ditadura mais dada, como a transferência do capital alemão do sindicato como decreto do Vargas, mesmo isso ainda ficou muito amarrado ao Estado. Ele fechou os olhos para este problema tão sério que posso afirmar que se tornou um problema social. Porque são mais de 10 mil famílias desamparadas. que foram aqueles que já se foram e que foram sabendo que não deixaram parados seus familiares. Então, é de uma complexidade e de uma pluralidade tamanha e que nos deixa pensando o seguinte, porque nós temos outros planos de complementar como na Pétolos, eu soube agora há pouco tempo que a Pétolos vai lançar um segundo plano já lançou que perde e há perdas de direitos nesse segundo plano. Então, quer dizer, aonde que vai parar essa Previdência complementar? O que não complementa, né?